De volta aqui no Bendita Hora, você vai passar essa tarde com a gente muito, muito maravilhosa. Enquanto isso, a Thalia está arrumando tudo ali. Deus do Zacuda, vamos ver o que Deus do Zacuda traz pra gente. Ah, é tão bom esses momentos. Vamos lá, vamos ver. Passa aí a minha safona aí, querida. Passa aí, passa aí, passa aí, vá. Tá chegando legal aí? Vai chegar. Vai passando a guitarra aí, vá, 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 vá. Tá chegando, tá chegando. Cigandinho, vai passando o baixo, vai passando o baixo, vai, 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 vai. Eita, tá passando, tá passando. Estecado do Benen, passa aí, minha garota. Olha o dedo pra quebrar com o bolsa. Meu gordão, completa daquele jeito, vá. Ah, 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 ah. Ali o som, garoto, ali o som, garoto. E meu batera lá em cima. Eu quero sentir a minha garota. Olha lá. Hoje eu falo, é, isso é coisa, é, é, você dança ruim, forró, hein? Tá louco, hein? Nossa, não, pelo amor de Deus. Olha, tá louco. Você não é forrozeira nem aqui, né? O Wilson é, o Wilson é, o Wilson é. O Wilson tava dançando com a Thaís ali, ó. Ah, é. Júlio. Ah, vou falar sim pra Aline, você não pode falar? Não pode falar? Ah, sei. Sei. Olha, é, ela tava dançando de longe, né? Tá bom. Aqui, deixa eu falar uma coisa. Porque, ó, Almoço do Retiro Atrasado. Atrasou porque as frela... Olha lá. Gente, Aline sabe dançar forró? Sabe? Sabe?